Olá, tudo bem? Bom, vamos para mais uma história. Estamos chegando pertinho do dia do folclore. A Pro vai contar hoje para vocês uma história sobre uma brincadeira folclórica, a pipa, uma pipa muito conhecida. Vamos lá? Dia de empinar pipa com o ursinho Poo. Oh, minha nossa! Poo exclamou, enquanto o vento soprava forte ao seu redor. Está ventando muito. Tenho certeza que esta é uma boa ideia, tigrão. O tigrão estava levando a pipa de Poo para uma clareira bem no meio do bosque. Não seja bobo, Poo. O dia está perfeito para empinar pipa. Afinal, para que mais serve o vento? Isso mesmo. Acho que você tem razão, tigrão. Ele se curvou para evitar que uma rajada de vento o levasse pelos ares enquanto eles seguiam. O inverno estava indo embora e a primavera estava a caminho e parecia que o vento soprava só para preencher o espaço entre as estações, pois era a ventania mais forte que Poo já tinha visto. Depois de muito lutar contra o vento, Poo e tigrão finalmente conseguiram chegar ao centro da clareira e se prepararam para lançar a pipa. Poo desenrolou o fio enquanto tigrão segurava a pipa. Muito bem, Poo. Tigrão deu o sinal. Prepare-se. Você segura o fio e eu solto a pipa ao vento. Um, dois, três. Dito isso, tigrão lançou a pipa que subiu no mesmo instante carregada às alturas onde ela dançou e girou de um lado para o outro. Enquanto isso, Poo lutava para segurar firme o carretel de linha da pipa. Solte um pouco mais de linha, Poo. Vamos ver quanto ela sobe. Então, Poo soltou um pouco mais de linha. A pipa planou no ar e deu giros e cambalhotas violentas, dificultando cada vez mais Poo segurar a linha. Deixa eu voar mais alto, Poo, tigrão falou. Assim, Poo soltou mais um pouco de linha e até que não havia mais nada para soltar, ele segurou firme na pontinha da linha enquanto a pipa subia e subia e subia que parecia que ia chegar às nuvens. Então, uma forte rajada de vento varreu a clareira. Poo sentiu seus pés saindo do chão, enquanto o vento envolvia a pipa e a carregava para o ar. Minha nossa, Poo falou, ao perceber que estava sendo suspenso no ar. Então, antes que pudesse ser levado para muito alto, ele soltou a linha da pipa e rolou pelo chão. Mas a pipa continuou voando para o alto e, além, dançando na brisa, pelo que pareceu uma eternidade, até acabar se enroscando nos galhos de uma árvore muito alta do outro lado da clareira. Poo se perguntou como iria conseguir tirar a pipa de lá. Bem, disse o tigrão, dando um tapinha nas costas do amigo, acho que você deixou a pipa voar um pouco alto demais, Poo. E assim termina nossa história. Um beijo e até a próxima!